Música Rede Criativa de Comunicação, cidade de Mutuípe, prefeito desse município, Carlinhos, sediando mais um encontro do Mercovale, é o terceiro de 2013, Carlinhos que fala da importância desse encontro para a região do Vale do Criçá, encontro este que surgiu há 20 anos atrás e parece que a cada ano que passa vai se fortalecendo ainda mais. É verdade, nós temos aqui na nossa região o privilégio de termos iniciado muito tempo atrás, 20 anos, com Mutuípe, Laje de Criçá e Ubaíra, foram os primeiros municípios a se juntarem, inicialmente pensando na recuperação do Rio de Criçá e esse consórcio cresceu com a estrutura da bacia do Vale de Criçá, Então todos os municípios que fazem parte da bacia faziam parte do consórcio, agora a modalidade é diferente porque obedece a divisão territorial onde são 20 municípios, de Laje a Maracais E esse ano nós tivemos o encontro de Criçá, um encontro em Maracais e o terceiro aqui em Mutuípe. A participação dos prefeitos, dos vice-secretários, vereadores, então todos os municípios estão presentes nesse evento Com as presenças dos nossos secretários de cultura, Albino e o secretário da CEDUR, Cícero Monteiro, que também vieram falar das ações de suas secretarias Então em cada encontro nós trazemos pessoas representando o estado que tem atividade na nossa região, então as ações são planejadas de forma a atender o território de Criçá Valeu, o que traz de esperança em relação a presença desses dois secretários de estado aqui hoje? A CEDUR tem importância muito grande devido ao grande número de casas populares que estão sendo construídas em nossa região Além do problema do lixo, onde a partir do próximo ano todos os municípios deverão estar com o aterro sanitário de forma organizada e dentro dos padrões exigidos pelo Ministério Público Que as leis de meio ambiente também exigem, e aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, vários ministérios só liberarão recursos para os municípios que estiverem adequados a partir de 2014 Na presença do secretário Cícero teve também essa incumbência de nos ajudar para que nós tenhamos os aterros sanitários da região de forma organizada Mutuípe tem um aterro sanitário que nós tivemos na parceria há oito anos atrás com o governo do estado Que foram construídos em Mutuípe, Laje e de Criçá Mas nem todos estão trabalhando de forma adequada como o de Mutuípe E mesmo o de Mutuípe sendo um aterro com máquinas e com todo o trabalho ainda não está dentro do padrão exigido pelo Ministério E por isso nós vamos pedir, pedimos hoje, o secretário nos colocou à disposição Vai ter uma reunião em Salvador, na Sedu, para que nós possamos verificar como atender aos 20 municípios Então um trabalho importante A cultura, aqui está sediada a única casa de cultura do território de Criçá Dessa casa que foi residência da família Reboças Onde tem um acervo muito grande Já foi melhor, teve uma quantidade muito grande de livros, de objetos que não existem mais Pelo fato dela ter ficado fechada durante seis anos E o fechamento provocou um prejuízo muito grande Pelo fato desses materiais terem sido estragados com chuvas Com o estado da casa naquele período Onde, a partir da eleição de Wagner Fizemos um convênio, eu era prefeito na época E fizemos a melhoria da instalação da casa Depois o governador tem colocado uma série de recursos para melhorar a estrutura da casa E hoje abriga esse acervo tão importante para o território de Criçá Onde nós vamos desenvolver as ações em parceria Território e Casa da Cultura Prefeito, a presença do secretário Ciso Monteiro aqui hoje Abriu a discussão também sobre a Embasa O senhor deve se reunir essa semana com a Associação Amigos de Mutuípe A cobrança do vereador Gil, aqui hoje, nesse encontro, fortalece a discussão? Sim, é uma discussão a nível de estado Onde a Embasa, ela seria privatizada no governo de César Borges E houve uma resistência muito grande Onde não conseguiu Agora a discussão de que a Embasa tem se ampliado Nas ações da Embasa, inclusive Em alguns municípios do território de Criçá A Embasa está atendendo também na zona rural Pela necessidade da água potável para a população E essa discussão se dará Para que nós possamos Ver a possibilidade de reduzir A cobrança da tarifa Sobre o esgoto Porque colocar água tratada No esgoto É uma grande aberração diante dos problemas Que nós temos passado Com a falta de água Não só no semiárido, como na nossa região A região do Criçá abrange três áreas distintas A zona da mata A zona litorânea E a zona do semiárido Então Atingiu a seca Até a nossa região chuvosa Onde muitas áreas Ficaram sem água Inclusive para o consumo humano Várias pessoas Estavam buscando água em propriedades Distantes de suas casas Ou levando da cidade Onde várias pastagens Ficaram sem água Para os animais E por isso A discussão da água É uma discussão muito ampla Não só em relação ao esgoto Mas em relação também A distribuição dela Como no município de Laje Ficou sem abastecimento De água potável A Margosa ficou sem água Vários municípios Então é necessário Uma discussão ampla E vamos ter uma reunião Aqui no TIP E vamos ter uma reunião também Na CEDU Para discutir essa questão O que o prefeito pode falar Com relação ao centro de abastecimento Que deve ter as suas obras Iniciadas ainda esse ano Concluídas Na verdade as obras Já foram iniciadas E estamos em fase de conclusão Alguns ajustes No projeto Que foi solicitado pela Condé E com fé em Deus Em breve estaremos inaugurando Uma obra Que foi iniciada por Neto Foi dado por seguimento No governo de Celso E agora vamos concluir E o estádio prefeito? O estádio já está Em obras Vamos ter a reforma Com ampliação Da arquibancada Com novos vestiários Com pista de atletismo Uma reforma geral Para atender a demanda Então nós estaremos aí Com a Copa do Mundo No próximo ano Com as Olimpíadas Daqui a três anos E isso vai estimular os jovens A prática do esporte Alianço De que forma O Mercovalle Vai continuar dialogando Com a UPB Afinal de contas Existe a sucessão na UPB E Carlinhos também Faz parte da UPB E sabe-se que o Mercovalle Sempre teve um diálogo estreito Com a Quitéria E isso vai continuar acontecendo? Sim Nossa associação Foi show com a Quitéria Ouvimos vários Pretendentes ao cargo No final Quitéria unificou Todos os votos Da associação Do consórcio E a UPB Que sempre foi espaço Dos prefeitos Eu costumo chamar a UPB Do sindicato dos prefeitos Então toda entidade Tem que ter associação Toda entidade tem que ter um sindicato E os prefeitos Têm a UPB Como base Para buscarmos as reivindicações Como falei hoje A respeito Da lei de responsabilidade fiscal Então nós temos que forçar O Congresso Nacional A rediscutir Porque ela está em vigor Há 13 anos Efetivamente Há 12 Iniciou Teve seu momento Muito importante No controle Do desperdício Do controle Dos excessos Dos prefeitos Mas em algumas áreas Hoje ela está dificultando O desenvolvimento Dos municípios O documento Que você fez Recentemente Com relação aos 54% Sobretudo com relação aos programas federais E estaduais Que existem nos municípios Os municípios Não podem aí Adentrar nesses 54% Ou pelo menos não devem Porque onera muito O teu documento Também não preconiza Inchar a folha pública Sim Não O que nós estamos buscando É ter possibilidade De desvincular Dos municípios Os recursos Dos programas federais Porque como falei No final É como você morrer de sede Em frente ao mar Você vê muitos recursos Mas você não pode Ter acesso Porque incide Em gasto de pessoal E a maioria dos municípios Tiveram contas rejeitadas No último ano E a maioria Por motivos De excesso de gastos Com pessoal Então é preciso Rediscutir Os programas federais Existem mais recursos A população carece Desses recursos Os municípios Sabem como buscar Mas ficam impedidos Diante do impasse Dos gastos com pessoal O prefeito O senhor falou em relação As contas que foram rejeitadas A maioria das prefeituras Tiveram contas rejeitadas As contas do Saudoso Neto Também foram rejeitadas Mas essa semana Depois do pedido De revisão As contas foram aprovadas Como o senhor recebeu Essa notícia? Exatamente Por esse motivo Nós temos que alegar Que os municípios Não podem ficar penalizados Por causa dos programas federais Então um dos motivos Foi esse Segundo motivo A queda de arrecadação Então a crise econômica mundial Ela vem se arrastando Aí os últimos cinco anos E é grave É gravíssima A televisão Rádio e jornal Não tem divulgado Porque não interessa Criar pânico A população Mas os municípios Estão sofrendo muito Com essa redução Para você entender O Brasil ano passado Cresceu em torno de 3% Só o salário mínimo Sobe esse ano 9,7 Anos anteriores Subiu 10, 11, 12% Então como fechar essa conta Se o aumento de salário É muito maior Do que o aumento da arrecadação Além disso Nós temos a isenção do IPI Que é um dos impostos Mais importantes Para as prefeituras Que gera Fundo de participação Dos municípios Então são questões Que tem que ser rediscutidas E muitos prefeitos Estão sendo penalizados Sem terem culpa Das suas contas Ter serem rejetadas E quando você diminui A arrecadação Automaticamente O salário Não reduz Aí aumenta O percentual Com gasto de salários E por isso Essa lei Tem que ser rediscutida O mais rápido possível A prefeitura Estuda a possibilidade De averiguar O que é que acontece Qual o problema Para as pavimentações Da cidade Acabarem cedendo tanto O maior problema É que as ruas Calçadas Antes de 2000 A maior parte delas Não tem Drenagem Faziam os calçamentos E a água Escoa Sobre os calçamentos Então por exemplo Saindo da rua nova A água desce Pela rua da ladeira Chegando até os correios Toda Na superfície Isso gera O estrago Do calçamento A cada chuva pesada Que tem muito hip Essa rua Fica esburacada Diferente das ruas Altas da Cajazeira Que nós calçamos Com drenagem Saindo Do alto da Cajazeira Passando pela rua São Felipe Rua Conceição do Almeida Descendo pela rua João Angélica Passando na igreja De São Roque Até o rio Toda essa água É drenada Então não tem mais Aquele estrago Que provocava Antes dos calçamentos Então enquanto Não tivermos As drenagens Nos calçamentos Das ruas antigas Esse problema Irá continuar Não tem 100 dias ainda Mas a gente sabe que Carlinhos já conhece Muito de Mutuípe Avaliação sucinta E rápida Com relação a gestão Nós tivemos a felicidade De estarmos Na sequência De três mandatos Do PT Então Eu saí Há oito anos Com oito anos De mandato Há quatro anos Neto assumiu O ano passado Celso Foi o prefeito Quem governou Mutuípe Após a morte De Neto E graças a Deus Eles conduziram bem O município Aumentaram As construções Aumentaram as ações Do município E As contas saneadas Os documentos Todos em dia Então graças a Deus É uma responsabilidade Muito grande Do gestor E aqui em Mutuípe Os que passaram São responsáveis E trabalharam Em prol do nosso povo Obrigado pela atenção Um abraço Um abraço a você E a todos os ouvintes CREATIVO Fã-Fã-Fã-Fã Fã-Fã-Fã-Fã Opoco Rádio Opoco E a todos os ouvintes O que é isso?